Hoje foi preso preventivamente o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, sob uma acusação de prevaricação e corrupção passiva. Preso preventivamente, não foi julgado ainda, é muito importante, gente, a gente deixar isso claro. É óbvio que isso dará um desgaste ao presidente Bolsonaro, até porque há gravações do presidente Bolsonaro dizendo que botava a cara no fogo pelo ex-ministro. Agora, o que mais impressiona nessa história é o duplo padrão de parte da imprensa e de parte dos meios políticos também, que para alguns fazem vista grossa. A corrupção não existe. Para outros é um escândalo danado, como se o mundo tivesse acabado. Enfim, é um duplo padrão. A corrupção dos amigos pode, a corrupção dos adversários, essa é questão de vida ou morte. Enfim, é assim que trabalham alguns no Brasil. É muito complicado fazer a avaliação de forma séria e correta com esse duplo padrão. E aí